No Opinião Minas, desta terça-feira a gente comemora o dia do artesão falando da importância deste trabalho para o Estado e das políticas públicas de incentivo aos artistas mineiros. E você vai saber tudo sobre o projeto Bolsa Academia. Jovens com sobrepeso, atendidos pelo programa Saúde da Família, vão poder se exercitar em academias credenciadas pelo governo. Oito e meia da manhã. Até lá. Saúde da Família